Bom, o jogador Filipino Tiempe foi banido do circuito da Capcom Pro Tour. Não só isso, ele também tá banido da Street Fighter League. Não só isso, ele também tá banido do East Coast Tronal, que é um torneio regional muito grande nos Estados Unidos. Não só isso, ele também tá banido da BA Game, dos torneios da BA Game, que a gente é parceiro e a gente transmite os torneios. E não somente isso, ele também tá banido do Major Mundial Combo Breaker, um dos principais torneios de jogos de luta do mundo. O Filipino Tiempe está banido de todos os campeonatos, ou seja, ele não vai poder, por exemplo, participar de um Skullgirls ali, de um Killing Stink ali no Combo Breaker. E se um dia vir a ter circuito da Capcom Pro Tour de Marvel vs. Capcom, que eu achei que ia acontecer, mas não aconteceu e hoje em dia eu duvido que vai acontecer, ele também estará banido, então, a partir do dia que ele também não vai poder jogar. Esse está banido desses torneios todos por tempo indeterminado, então a gente não sabe por quanto tempo o Filipino Tiempe vai ficar fora, digamos assim, fora da FGC. Isso aconteceu porque ele fez uma piada com aquela hashtag Black Lives Matter, né, Black Lives Matter, na verdade, né, ele fez uma piada e aí o pessoal achou que a piada era racista, o Filipino Tiempe até excluiu depois, mas isso não impediu do Filipino Tiempe ser banido de todos esses campeonatos. O Filipino Tiempe chegou a abrir uma live pedindo desculpas e tal, explicando que na família dele tem sim pessoas negras e tal, e que ele não tinha nada, assim, de intenções racistas, ele excluiu o Twitch depois, mas isso não impediu dele ser banido dos campeonatos. O Josh Wong, que é um grande amigo dele, comentou que estava muito desapontado com a atitude ali do companheiro, vários jogadores, até mesmo o Sonic Fox se posicionaram contra as atitudes do Filipino Tiempe, e o Filipino Tiempe ficou grilado, o pior é isso, o Filipino Tiempe ficou grilado, porque o Mike Z, que é um dos produtores aí do Screw Girls, ele tinha feito uma piada ali que o pessoal considerou racista também, né, e o pessoal foi um pouco mais de boa com ele, né, e o com o Filipino Tiempe assim não foi tanto, mas na minha opinião, rapaziada, o Mike Z, ele é um cara que apoia demais a FGC dos Estados Unidos, tipo assim, ele tá em muitos lugares da FGC sempre apoiando, então ele é um cara que, assim, o pessoal, por mais eu acho que ele, o pessoal não tenha considerado racista, e que ele seja racista, o pessoal ele levou um pouco mais por causa disso. Agora, o Filipino Tiempe, por mais que eu também ache que ele não seja necessariamente racista, a grande questão que eu acho que o pessoal caiu matando muito nele, é porque ele tem muito histórico ruim. O Filipino Tiempe tinha aquele histórico de ser o vilão ali do Marvel vs. Capcom e tal, que durou supostamente só até o Marvel vs. Capcom, mas o grande problema é que quando ele veio pra outras comunidades que, entre aspas, não precisava de vilão igual ele mesmo falava, ele ainda tinha, assim, umas atitudes muito arrogantes, né, inclusive no próprio Street Fighter 4, ele tinha muitas vezes que ele farpava pesado, até mesmo o Daigo, saca, se ele ganhasse ele do Daigo era uma farpa pesada, na verdade, antes mesmo de ganhar no Daigo, as mesmas partinhas, ele farpava muito, e a gente vê muito dessas atitudes aí dele mesmo, até mesmo quando eu conversei com ele, até mesmo quando eu ouvi ali, pessoas conversando com ele, e eu via isso aí, realmente eu notava um pouco de ser da personalidade do jogador, então eu acho que é uma coisa que afetou muito a comunidade em apoiar esse banimento. O outro David, né, ele concordou também com o banimento do David, que narra os torneios ali, de Street Fighter 5 também, e aí depois o Felipe no Tiempo, que tinha acabado de pedir desculpas, fez um retweet na postagem do outro David, xingando o cara mais do que tudo ali e tal, então, realmente deu uma treta aí mundial, rapaziada, e agora nós não teremos mais o Felipe no Tiempo participando desses campeonatos. Muita gente vai me dizer aí, ah, Wes, mas agora tá todo mundo sendo banido, todo mundo tá sendo banido aí do circuito da Capcom Protor. Pra explicar pra vocês, existe um código de conduta de competidor na Capcom, né, e esse código de conduta foi violado pelo Felipe no Tiempo, por isso que ele foi banido. E, cara, fala pra vocês, mano, não é difícil, véi, não é difícil você não ser banido do circuito da Capcom Protor, é só você não fazer merda, véi, é só você não fazer merda, mano. Cara, olha a situação que a gente tá passando no mundo e tudo mais, pensa aí, um monte de gente tendo problemas aí com Covid, e você chega lá e faz uma piada com o Covid. Cara, esse é um momento que não vai ter graça uma piada dessas, sabe, não vai ter graça. Então, cara, pra não ser banido do circuito da Capcom Protor, é só não fazer merda, é só não fazer merda. Não é, não, não é um código complexo demais e tudo mais. Cara, tem muitos esportes e esportes que tem código de conduta muito piores do que com Street Fighter V. e, assim, se esse pessoal tá sendo banido, se ele fosse jogar outra coisa mais, mais, maior, digamos assim, tá, esse cara tava banido há muito tempo, essa galera tava banida há muito, muito, muito tempo. Então, assim, é complicado essa situação que a gente tá passando aí por tantos jogadores sendo banidos, ainda mais o Felipe Lutinha, top 8 de Evo, top 8, que tá melhor de campeão de Evo, top 8 de Evo de Street Fighter V, top 8 de diversos majors, e ele também está sendo banido. Acho que é o segundo maior banimento da CPT até hoje, o maior, eu diria que foi o do Infiltration. Então é isso, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam, vocês aprovam esse banimento do Felipe Lutinha, o que vocês acham? Comenta aí, rapaziada, tamo junto, valeu aí, espero que vocês estejam gostando aí do nosso canal do YouTube, rapaziada, tamo junto e é nóis.